Uma criança de apenas 5 anos morreu em um acidente na BR-259 em João Neiva, no estado do Espírito Santo. Ela voltava de Tueta, no Vale do Rio Doce, onde passava férias na casa de uma avó, que inclusive era a condutora do carro de passeio. Segundo a Polícia Andoviária Federal, a colisão foi entre o caminhão e o carro onde a menina estava com a mulher. Os dois veículos, em sentidos contrários, capotaram e caíram em um barranco. O carro seguia para João Neiva, enquanto o caminhão ia sentindo colatina. A menina chegou a ser socorrida no helicóptero da Polícia Militar. Como a gente vê ali na imagem, ela foi levada em estado gravíssimo ao hospital de Serra, no Espírito Santo. O caminhoneiro teve ferimentos leves e foi socorrido pelo SAMU. Não há informações sobre o estado de saúde da motorista, da avó da menina. Gente, agora imagina como é que está a cabeça dessa avó. Ela foi socorrida, né? Ela ainda provavelmente deve estar hospitalizada, né? A gente não tem informação se teve óleo. Meu Deus! O meu netinho mais velho ficou comigo esse fim de semana, sábado e domingo. A gente passa a ter uma atenção redobrada, né? Com a criança que está na nossa responsabilidade. E a avó tem toda uma química com o neto, né? E a pessoa depois, quando sai do hospital, tem notícia de que o neto morreu em um acidente que ela estava... A gente passa a ter uma olhada.